Pirateiro, cedeteiro, cedeteiro, cedeteiro Tão me chamando de bovinha de açúcar, olha a cabeça pras meninas que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtir o batidão, bovinha de cerveja, a menina fica maluca Tão me chamando de bovinha de açúcar, agora eu sou, agora eu sou, bovinha de açúcar Tô beijando a boca, menina fica maluca, bovinha de cerveja pra gente comemorar Bopvinha de açúcar, que acaba de chegar, agora eu sou, agora eu sou, bovinha de açúcar Tô beijando a boca, menina fica maluca, bovinha de cerveja pra gente comemorar Bopvinha de açúcar, que acaba de chegar, chamando de salimini Tão me chamando de bovinha de açúcar, olha a cabeça pras meninas que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtir o batidão, bovinha de cerveja, a menina fica maluca Tão me chamando de bovinha de açúcar, olha a cabeça pras meninas que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtir o batidão, bovinha de cerveja, a menina fica maluca Tão me chamando de bovinha de açúcar, agora eu sou, agora eu sou, bovinha de açúcar Tô beijando a boca, menina fica maluca, bovinha de cerveja pra gente comemorar Bopvinha de açúcar, que acaba de chegar, agora eu sou, agora eu sou, bovinha de açúcar Tô beijando a boca, menina fica maluca, bovinha de cerveja pra gente comemorar Bopvinha de açúcar, que acaba de chegar, chamando de salimini Agora meu patrão é Ginaldo, bata a mangueira, acende uma merda, só que lá pra mim Tão me chamando de chorar Olha o suízo Viva mais sucesso aí PirateirosCerveiras.com Olha o suízo Bota a pega seu bebê Hoje é o cowboy de apisadinho Cowboy, apisadinho Já gasto esse tubinho, cartão tá no pente Pesino para louco, banhando diferente Carro está acionado, botou diante a pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu maridão O clima que tá quente, elas são silicone Eu passo de camaro, elas lindam meu nome de camaro Pé, tudo esse ferrado, eu sou padrão Eu chego na balada, sou o rei da tentação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uís As meninas pira, pira, pira Pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira Pira, sobe e desce Cortando o paredão Pina o bumbum e mexe Pira, pira Pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira Pira, sobe e desce Cortando o paredão Pina o bumbum e mexe Cama seu bebê Já gastei cinco mil O cartão tá no teto Desce no cara louco Baiano diferente Carro está sem o nada Botou de alta pressão Convidei as novinhas Vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas são silicone Eu passo de camaro Elas lindam meu nome de camaro Pé, tudo esse ferrado, eu sou padrão Eu chego na balada Sou o rei da chantação Um balde de cerveja Uma garrafa de petila Um litro de uís As menina pira Pira, pira Pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira Pira, sobe e desce Cortando o paredão Pina o bumbum e mexe Pira, pira Pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira Pira, sobe e desce Cortando o paredão Pina, o bumbum e mexe Puxa, meu gai Pirateiros CDs e Rony Brasil Olha o suí Olha a batalha do seu menino Esse é o calvão da pisadinha do fim Diretamente de Pina de Pernambu Barro de Estúdios Esse eu recomendo Puxa, meu raquete Ai, pã E joga, menino Calvão da pisadinha Tenho perda Tenho perda minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei meu celular Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova Seu perfume importado Eu sanguei a bebida Por porta-malas no meu carro Era todo perfeito Eu safadinho daquele jeito Estava tudo programado E pra ela não descobrir Ela desconfiada E começou a me seguir E me pegou no flagra Aí deu Aí deu E deu pior pra mim Ela me pegou no flagra Com a família e a Carol Deu pior Deu pior E vai denunciar Que as duas são menores Deu pior Deu pior Ela me pegou no flagra Com a família e a Carol Deu pior Deu pior E vai denunciar Que as duas são menores Deu pior Deu pior Deu pior Porque as duas são menores Venho perda minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei meu celular Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E um perfume importado Eu escondi a bebida No porta-malas do meu carro Era tudo perfeito Eu safadinho daquele jeito Estava tudo programado E pra ela não cair E pra ela não descobriu Ela desconfiada E começou a me seguir E me pegou no flagra E me pegou no flagra Aí deu Aí deu Me deu Veio pra mim Ela me pegou no flagra Com a família e a Carol Deu pior Deu pior Deu pior E vai denunciar Que as duas são menores Deu pior Deu pior Ela me pegou no flagra Com a família e a Carol Deu pior Deu pior E vai denunciar Que é por mim no chilindro Deu pior Deu pior Seu menino é no chilindro Esse é o calvói Deu pior Diretamente de 30 de Pernambuco Telefone para contatos 911-8974 Menino É o telefone do sucesso Tá vendo ali passeio Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha E se organizar Todo mundo pega Vai naquela ali Que eu vou nessa mica Eu pego ela e tu Pega o mingadelo 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 Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega o mingadelo Eu pego ela e tu Pega o mingadelo Eu pego ela e tu Pega o mingadelo Tá tudo preparado A parada é essa Chama o menino É sucesso menino É pra tocar nos paredões Calvói da Pisadinha Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha E se eu adorizar, todo mundo pega Vai naquela ali, que eu vou nessa de cá Eu pego ela e tu, pego amiga dela e eu pego ela e tu Pego amiga dela e eu pego ela e tu Pego amiga dela, tá tudo preparado A parada é essa, eu pego ela e tu Pego amiga dela e eu pego ela e tu Pego amiga dela e eu pego ela e tu Pego amiga dela e eu pego ela e eu pego ela e tu Pego amiga dela, tá tudo preparado A parada é essa, eu pego seu menino Se embora firme do gado, fita no rote misturado Que irmão de barra é nóis, eu chamei o raqueiro Se embora Manoel Dias, seu patrão Você morava no meu coração O tempo todo achado está em suas mãos Pra entrar e entrar e sair quando quiser E fazer o que tere e vinheta Você foi despejado do meu coração E vai morar no pé da decepção Você foi na minha vida A pior pequenina Você foi na minha vida A pior pequenina Você morava no meu coração O tempo todo achado está em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que tere e vinheta Você foi despejado do meu coração E vai morar no meu coração E vai morar no pé da decepção Você foi na minha vida A pior pequenina Você foi na minha vida A pior pequenina Simbora, simbora, simbora Senhor Bené Ei galera, olha que chegou Calvói da pisadinha, o swingado estourou Vem moreninha, vem loirinha Vem dançar a noite inteira com o som da pisadinha Eu disse, ei galera, olha que chegou Calvói da pisadinha, o swingado estourou Vem moreninha, vem loirinha Vem dançar a noite inteira com o som da pisadinha Pra tocar nos paredão, tocar nos paredão A galera tá dançando, dá um grito e sai do chão Pra tocar nos paredão, tocar nos paredão A galera tá dançando, dá um grito e sai do chão A morena tá quebrando, loirinha rebolando Calvói da pisadinha, o swingado tá tocando A morena tá quebrando, loirinha rebolando Calvói da pisadinha, o swingado tá tocando Mas olha aí você, não fica aí parado Junte-se a nós, que faz o rebolado Mas olha aí você, não fica aí parado Junte-se a nós, que faz o rebolado Olha que quebra, que quebra Vem minha lourinha, dançando e rebolando Com o som da pisadinha Olha que quebra, que quebra Vem minha lourinha, dançando e rebolando Com o som da pisadinha E galera, olha quem chegou A morena tá pisadinha, o swingado estourou Vem moreninha, vem loirinha Vem dançar a noite inteira com o som da pisadinha Porque é seu menino Olha o swing, é pra jogar os faridões Professor Marizão, aquele abraço E o dono que me estraga o padrão Vem minha lourinha, dançando e rebolando Que vem mais sucesso Olha o swing, é seu talbói na pisadinha Fala de amor, que é meu nome vai ter Talbói na pisadinha O céu tá todo assim, o sol virou pra nós Espera anoitecer, para ouvir a sua voz Todo dia, toda hora e a todo momento Você domina mais nos pensamentos E ligue nas flores com a suora do portão Eu quero ver se você só diz que não A gente não se tem, não se fala mais É só um alô e tchau, bye, bye Chama meu fim, olha o sorriso O céu tá todo azul, o sol virou pra nós Espera anoitecer, para ouvir a sua voz Todo dia, toda hora e a todo momento Você domina mais nos pensamentos E ligue nas flores com a suora do portão Eu quero ver se você só diz que não A gente não se tem, não se fala mais É só um alô e tchau, bye, bye Chora coração, chora por você Vira de amor quando eu te ver Chora coração, chora por você Vira, mas só para de bater Mas isso é amor que eu sinto feliz Estou te conversando, não estou mexendo Esse nosso amor não vai ter fim Aceita meu pedido e volta para mim Chora coração, chora por você Vira de amor quando eu te ver Chora coração, chora por você Vira, mas só para de bater Chora coração, chora por você Simbora, Juarez Um espaço livre, ministro, chora por você Vira de amor quando eu te ver O céu tá todo azul, o sol virou pra nós Espera anoitecer, para ouvir a sua voz Todo dia, toda hora e a todo momento Você domina mais os pensamentos Te liga e manda todos Passa horas no portão Eu quero mesmo se você só diz que não A gente não se tem, não se fala mais É só um alô e tchau, bye, bye Chora coração, chora por você Vira de amor quando eu te ver Chora coração, chora por você Vira, mas só para de bater Mas isso é amor que eu sinto em mim Estou de conversa no nosso topo Esse nosso amor não vai ter fim Aceita meu pedido e volta para mim Esse chora coração, chora por você Vira de amor quando eu te ver Chora coração, chora por você Pira, mas só para de bater Chora coração, chora por você Chora coração, chora por você E aí, nossa aí menino É pura Robert, não vou me misturar Olha o swing Essa é moral Eita menino, olha o swing Faz um negócio no fim É estouro, menino Calcói, na pisadinha Olha que eu ando em meu cadete A mais de cem por hora O meu caranga é combinado Também é rebaixado Rodão, teto, solar E ar-condicionado Aonde quer que eu vá Tem uma mina do meu lado Olha que eu solto com a cadão A minha desce até o chão Whisky, Red Bull Tequila com a irmã Red Nemo e cerveja Já são bote na mesa Porque eu quero ver Essas novinhas Olha que desce, desce Sobe, sobe A voz da pisadinha Mulherada e se sacanda Olha que desce, desce Sobe, sobe A voz da pisadinha Mulherada e se sacanda Olha que desce, desce Sobe, sobe A voz da pisadinha Mulherada e se sacanda Puxa, menino Vai no swing É pra tocar nos paredões Olha que eu ando em meu cadete A mais de cem por hora O meu caramba é turbinado Também é rebaixado Roda o teto solar E ar-condicionado Olha que aonde quer que eu vá Tem uma mina do meu lado Olha que eu solto com a cadão A mina desce até o chão O uísque e o reto Tequila com limão É do levo e cerveja É só um bote na mesa Porque eu quero ver Essas novinhas Olha que desce, desce Sobe, sobe A voz da pisadinha Mulherada e se sacanda Olha que desce, desce Sobe, sobe A voz da pisadinha Mulherada e se sacanda Olha que desce, desce Sobe, sobe A voz da pisadinha Mulherada e se sacanda Olha que desce, desce Calcóio da pisadinha Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, raparideiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, raparideiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu cheiro só acende O dia no meio da putaria O avó estourou Todo arrumado Sou pastório do meu lado Sou barqueira formado Aonde eu cheiro tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Puxa no seu rim Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, raparideiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, raparideiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sede No dia no meio da putaria O avó estourou Todo arrumado Sou pastório do meu lado Sou barqueira formado Aonde eu cheiro tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Se eu conheci como filho do doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Se eu conheci como filho do doutorzinho Puxa meu gaiqueiro Janta sem teclas, isso é moral Ano sim! Sou dono do bar, mas só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir Eu tô enreadado, já perdi a razão Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Sou dono do bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser linho? Eu vou ressaltar, sei lá, sei que não Vou morar nesse bar, até curar meu coração Não puxa meu raqueiro Esse é o cavalo da pisadinha, fazendo de pé é que nem Vai no seu índio Que bom fui, por não ter assumido a nossa relação E você fez achar o dom da situação E dessa vez, eu estou sofrendo Vou culpar de mim, eu é do livro, meu coração E você foi embora com toda a razão Estava é medo, eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Sou dono do bar, mas só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir Eu tô enreadado, já perdi a razão Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Sou dono do bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser? Eu vou morrer de saudade Se ela disser que não, vou morar nesse bar Até curar meu coração Poxa meu raqueiro Calcói, a pisadinha Que bom fui eu, por não ter assumido a nossa relação E você fez achar o dom da situação E dessa vez, eu estou sofrendo Sou culpar de mim, eu é do livro, meu coração E você foi embora com toda a razão Estava é medo, eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Se eu tô no bar, traz mais um aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir Já estou enreadado, já perdi a razão Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Sou dono do bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser? Eu vou morrer de saudade Pela disser que não, vou morar nesse bar Até curar meu coração Sou dono do bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser? Eu vou morrer de saudade Pela disser que não, vou morar nesse bar Até curar meu coração Puxa meu raqueiro Calcói, a pisadinha Se embora minha galera Sente uma merda Chegou, 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 chegou A voz da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou A voz da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou Calcói da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou Calcói da pisadinha é doido pra fazer amor Peguei uma morena, peguei uma lourinha Eu sei a noite inteira no passo da pisadinha Onde o swing é muito bom Sentei a pressão A galera está dançando com o som do paredão O swing é muito bom Sentei a pressão A galera está dançando com o som do paredão Onde a João Carlos nos teclados Colocando o swingado Faz o som da sanfoninha Pra ninguém ficar parado Jou Carlos nos teclados Colocando o swingado Faz o som da sanfoninha Pra ninguém ficar parado Poxa, meu gaiteiro Uhul Olha o swing E vem a morena Venha dançar Calcói da pisadinha Tá botando pra quebrar E vem a morena Venha dançar Calcói da pisadinha Tá botando pra quebrar Chegou, 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 chegou Calcói da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou Calcói da pisadinha é doido pra fazer amor E vem a morena Venha dançar Calcói da pisadinha Tá botando pra quebrar E vem a morena Venha dançar Calcói da pisadinha Tá botando pra quebrar Calcói da pisadinha Calcói da pisadinha Tocói do swingado Faz o som da sanfoninha Pra ninguém ficar parado Calcói dos teclados Calcói do swingado Faz o som da sanfoninha Pra ninguém ficar parado Porque seu menino E vem a morena E vem a morena Venha dançar Calcói da pisadinha Tá botando pra quebrar E vem a morena E vem a dançar Calcói da pisadinha Tá botando pra quebrar Chegou, 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 chegou Calcói da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou Calcói da pisadinha é doido pra fazer amor Puxa no swing Bateiro campeão Bateiro campeão Quando chegar na faixa Derruba dor no chão Bateiro campeão Bateiro campeão Quando chegar na faixa Derruba dor no chão É do calcói da pisadinha Calcói da pisadinha Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chegar na faixa Derruba dor no chão Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chegar na faixa Derruba dor no chão Quando chegar na vaquejada Mulherado se agita E pra todo lado Só tem mulher bonita A galera está no sanfon Só tem mulher bonita Eu pego meu cavalo Meu arreio Meu jubão Eu soco no cavalo E já derruba dor no chão E a galera grita E o vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chegar na faixa Derruba dor no chão Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chegar na faixa Derruba dor no chão Ele nunca perdeu Pra nenhum outro vaqueiro E quando entrar na pinta Sempre é o mais livreiro Ele nunca perdeu Pra nenhum outro vaqueiro E quando entrar na pinta Sempre é o mais livreiro Olha o vaqueiro Que é vaqueiro Tem que ser livreiro A mulherada Se amarra na pegada Do vaqueiro Olha o vaqueiro Que é vaqueiro Tem que ser livreiro A mulherada Fica noia Na pegada Do vaqueiro Quando eu chego na barquejada A mulherada se agita E pra todo lado Só tem mulher bonita A galera está dançando Com o som do paredão Eu pego meu cavalo Meu arreio Meu gibão Eu subo no cavalo E já derrubo dor no chão E a galera grita De um vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chega na faixa Derruba dor no chão Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chega na faixa Derruba dor no chão Ele nunca perdeu Pra nenhum outro vaqueiro E quando entra na pista Sempre é o mais livreiro Ele nunca perdeu Pra nenhum outro vaqueiro E quando entra na pista Sempre é o mais livreiro Olha o vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chega na faixa Derruba dor no chão Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chega na faixa Derruba dor no chão É o carro ainda apesar de mim